Boa noite, candidato. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes da Record. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando para o senhor. O senhor já foi secretário do prefeito Iris e agora como candidato, o senhor diz que o modelo atual do transporte público não funciona. Para quem já esteve lá, sentado ao lado do prefeito, por que não encontrou a solução antes? O seu tempo de resposta começa a contar a partir de agora, candidato. Sim. Nós estamos discutindo uma cidade que tem aproximadamente um milhão e meio de habitantes, numa região metropolitana de quase três milhões de habitantes. Toda cidade grande enfrenta problemas diferentes e esses problemas, no caso do transporte, é um problema antigo e ele vem sendo discutido há muito tempo. Então, o que é preciso pensar sobre o transporte coletivo em Goiânia é em um novo modelo. Não basta apenas discutir mais esse modelo que existe. O modelo que existe provou ser falido. Era como se tivéssemos um rio contaminado e esse rio, se você colocasse um balde de água limpa dentro desse rio, com certeza você estaria também contaminando essa outra parte. E qual seria esse outro modelo? Então, esse modelo que tem já é um modelo que provou que não é eficiente. Hoje nós temos dentro de Goiânia trajetos. Se você pegasse um transporte ali em frente ao batalhão do Guanabara para ir para o Itatiá e a pé, você levaria pelo menos de 20 a 30 minutos. Mas no ônibus, você vai à Praça da Bíblia. Depois da Praça da Bíblia, além de pegar um terminal superlotado no momento de pandemia, você vai retornar para o Itatiá e levando nesse percurso pelo menos de uma hora a uma hora e meia. Então, só em percurso negativo, você perderia ali esse tempo e perderia pelo menos 70% desse trajeto. Era como se você saísse de Goiânia, fosse a São Paulo para depois ir para Salvador. Então, é preciso pensar no novo modelo. Primeiro, nós precisamos de uma nova malha de linhas. Malha com trajetos curtos, com trajetos rápidos, com trajetos com cartão temporal, um cartão que tivesse tempo ali de duração. E você teria condições nesse novo modelo, esse novo modelo que está sendo repensado? É claro que é uma situação antiga, é um problema antigo, que deve ser pensado com especialistas, com pessoas capacitadas. E nós, a partir do dia 1º de janeiro, já estaremos em força-tarefa, dando sequência ao debate que nós já fazemos agora durante o período eleitoral. Então, a nossa proposta é estar, além do que já discutimos agora, que é essa proposta que nós temos, de viabilizar. Hoje, só para se ter uma ideia, nós temos 6 mil pontos de ônibus na região metropolitana. Sendo que desses 6 mil, 3 mil e 700 são dentro de Goiânia. Desses 3 mil e 700, apenas 50% tem cobertura, tem abrigo. Então, é uma situação caótica. É uma situação difícil que o usuário do transporte coletivo, ele precisa que alguém repense isso. E isso, como já disse no início, é um problema de cidade grande. A cada dia você tem uma novidade diferente de problemas e deve ser enfrentado por quem tem experiência. Vamos à próxima pergunta, senão vamos falar só disso. Candidato, essa é uma eleição muito atípica. Temos muitos candidatos disputando a Prefeitura de Goiânia. E o senhor, apesar de ter sido deputado estadual, secretário, o senhor não é, talvez, o rosto mais conhecido. Queria que o senhor relembrasse para a população alguns projetos que o senhor aprovou para falar um pouco quem é Samuel Almeida. Sim, chegamos em Goiânia com 12 anos de idade. Logo aos 25 anos, assumimos como deputado estadual, sendo um dos mais jovens do Estado. E ali tivemos a oportunidade de conduzir e aprovar. É importante a sociedade lembrar que, para que o governo execute um programa, ele deve ter uma lei que permita a ele fazer isso. Eu tive a alegria de ser o responsável na Assembleia pela votação e também pela aprovação da lei, que é da Bolsa Universitária, que é o do cheque moradia, da renda cidadã, que proporcionou, em especial, da Bolsa Universitária, a tantas pessoas a formarem, a se qualificarem para o emprego. Que hoje nós temos uma situação muito difícil em Goiânia. Uma situação que é o período da pandemia e o da pós-pandemia, com certeza. Nós precisaremos de mão de obra qualificada, nós precisaremos de abertura de novos empregos. E isso é fundamental. Eu tenho a alegria de ter participado, de ter sido colaborador como deputado estadual. E logo depois também passamos a integrar a equipe de governo do prefeito Iris Rezende, que por ali convivemos com ele 24 horas por dia, conhecendo os problemas da cidade, conhecendo e também procurando ter soluções para isso. É claro que você não é possível resolver em apenas uma gestão vários tipos de problemas. Mas eu quero aqui garantir ao eleitor, àqueles que estão nos ouvindo, de que com a experiência que temos, nós daremos aí, temos proposta para a solução da grande maioria desses problemas que tanto aflige a quem mora aqui em Goiânia. Para suprir o déficit de vagas nos CEMEIs de Goiânia, são quase 8 mil vagas em espera. O senhor defende a implantação de um vale-cresce, no valor de 300 reais por família. De onde viria esse dinheiro? E seria suficiente para custear uma educação de boa qualidade para as crianças? Fernanda, o ideal é que você tivesse aí o abrigo de CEMEIs para atender todas essas crianças. Para atender todas essas crianças, nós precisaríamos de pelo menos 54 CEMEIs, no custo aproximado de pelo menos 216 milhões de reais. Tendo esse dinheiro imediatamente, já a partir do primeiro dia de janeiro, você levaria no mínimo de dois a três anos. Agora, a mãe que precisa dessas vagas nas creches, a maioria delas precisam de colocar o alimento à mesa. Elas são arrimo de família, são pessoas que sustentam a família. Então, essa proposta nossa é uma proposta factível. Só para se ter uma ideia, o Poder Público gastou, no ano de 2019, 1 bilhão e 31 milhões de reais com educação em Goiânia. Sendo que, desse montante, 790 milhões foi do próprio Tesouro Municipal. Isso quer dizer que com apenas 1% desse orçamento, você zeraria toda a demanda de vaga de creches que Goiânia tem, que é de 8 mil vagas que se tem. Então, você com apenas 2 milhões e meio, você estaria zerando. Isso acarretaria menos de 1%. Lembrando que, no ano de 2017, foi gasto com educação 29,87. No ano de 2018, foi gasto 26,67. Então, de forma que, sendo prioridade, você teria um gasto um pouco acima do que é o limite constitucional de 25%, que seria de 26,5, menos de 1%. Então, é possível, é uma realidade que nós já estaremos implantando a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Vamos falar de economia? Exatamente, candidato. Caso eleito, o senhor vai assumir a Prefeitura no pós-pandemia. É um momento de muita dificuldade. Quais que são os projetos do senhor para recuperar os empregos que foram perdidos, as empresas que foram fechadas? Só para você ter uma ideia, nós temos aí uma realidade, que é o do Vale Cresce. Nós estamos pensando em duas situações. A primeira, da vaga para crianças. E a segunda, da possibilidade de muitos empregos que serão também gerados através dessas creches. E uma outra situação que nós estamos também pensando, junto com nossos especialistas, pessoas capacitadas estão pensando, Goiânia, nós estaremos também promovendo, através da economia dos bairros, nós estaremos criando uma agência de desenvolvimento para fomentar, procurando, através de parcerias com a universidade, a vocação de cada bairro. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos em Goiânia vários polos. Um deles, importante, é o téstio, é o moveleiro. Então, nós estaremos aqui procurando indústrias limpas para trazerem para Goiânia. Para você ter uma ideia, o Brasil é o quarto país na produção de algodão mundial. E Goiás está entre os cinco produtores do Brasil com o maior volume de algodão. Então, e aqui em Goiás? Não tem nenhuma indústria da área téstio de tecido. É preciso que se leve, pelo menos, para mais ou menos mil quilômetros para depois você industrializar e trazer isso para trás. Então, é preciso pensar isso de forma urgente, procurando a vocação de cada bairro. Nós temos na região, por exemplo, Noroeste, hoje é um exemplo de facções. Então, é importante lembrar de que você, como poder público, fomentando isso, você estará gerando emprego, você estará abrindo novas oportunidades, lembrando... Candidato, nós temos a última pergunta para encerrar. Olha como passa rápido, né? Se eleito, qual seria a primeira medida importante que o senhor tomaria? A pergunta que nós temos feito para todos os candidatos. A primeira medida nossa, com certeza, a partir de janeiro, é de procurar seringas para vacinação em massa da população de Goiânia. Nós temos hoje aí a produção em larga escala por muitos países e não se pensa ainda em compras de seringa. Então, é importante, já na área de saúde, no pós-pandemia, nós tivemos aí situações de muita dificuldade agora no período da pandemia, que teve a restrição para cirurgias eletivas, que é um problema que a gente também deverá debater durante o processo eleitoral e convidamos todos para nos acompanhar através das nossas redes, as nossas propostas que nós temos na área de saúde. E, com certeza, a compra de vacinas, a preocupação de estar vacinando toda a população de Goiânia, será a nossa prioridade absoluta já a partir do dia 1º de janeiro de 2021. O senhor tem pouco mais de 30 segundos. Se quiser arrematar... Eu quero aqui pedir a oportunidade a todos aqueles que estão nos ouvindo. Nos acompanhem com as nossas propostas. É importante que aquele que se propõe a governar Goiânia tenha experiência, sabe como fazer. É importante que o eleitor dê a oportunidade e conheça as nossas propostas. Goiânia será transformada na melhor capital do Brasil para se viver. É essa a proposta que nós fazemos. A preocupação com o ser humano. O ser humano importa e essa será o nosso principal alvo durante a nossa gestão de 4 anos, caso o eleitor de Goiânia nos eleja como prefeito dessa cidade. Muito obrigada pela participação aqui. A gente agradece. E nossa entrevistada de amanhã é a candidata Manu Jacobi do PSOL.